Olha, nós fomos até o bairro do Trapiste, lá uma ação social desenvolvida por uma grande instituição que tem um trabalho muito forte com a inclusão e com o alto rendimento. O Leão Gildade, Jiu Jitsu. Veja essa matéria. Eu queria agradecer ao pastor Johnson, né, aqui da Igreja Batista do Trapiste, por abrir a ponta, né, para o Jiu Jitsu. Jiu Jitsu que transforma a vida, Jiu Jitsu é educacional. Eu queria desde já também parabenizar ao mais novo faixa preta da equipe, Thiago Gama, que vem mostrando a cada dia, a cada treino, sua dedicação a arte suave. Uma alegria enorme receber o Jiu Jitsu aqui na comunidade. Nós estamos na Igreja Batista do Trapiste, com o projeto Ação Trapiste. Nós já tínhamos o Judô, já tínhamos o Muay Thai, e agora com o apoio do mestre Elenilson e toda a Leão de Judá, agora a gente tem, com o professor Thiago, o Jiu Jitsu. É uma alegria enorme poder ampliar as nossas possibilidades. A gente veja o resultado disso na vida das crianças, dos adolescentes, dos adultos. Esse é o nosso objetivo, ver a repercussão de uma prática saudável, no lugar seguro, trazendo entusiasmo para a vida das crianças, dos adolescentes, dos adultos, e a gente poder celebrar isso ao longo dos anos. É um projeto ao longo dos anos, tá bom? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos à Igreja Batista do Trapiste, projeto Ação Trapiste. A importância do Jiu Jitsu aqui vai vir para somar uma arte que está em todo o Brasil, em todo o mundo. Entrou agora nas escolas, então só vai vir agora só para somar aqui dentro da nossa igreja. Estamos iniciando aqui na Igreja do Trapiste o Jiu Jitsu, para dar continuidade ao legado da nossa equipe, que é formar campeões na vida e no tatame. Pus! Pastor Jonsson, a sua bênção, Tiago e Lenilson, contem sempre com o Esporte Campeão. Agora nós vamos a um intervalo comercial e nós só. Tamo já! Não sai daí! Tchau!